Olá pessoal, sejam-me muito bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos um dos vídeos mais pedidos dos últimos tempos. Eu venho de estar na maquilhagem mercadona. Eu comprei boas de senas. Eu comprei por causa da maquilhagem completa. Tenho aqui o talão pra ir me dizendo os preços. E eu vou estar a saltar passos porque eu não tenho todos os produtos para todos os passos que eu faço. Por isso se eu não usar primer, se eu não usar bronzer, já sabem porquê. Eu usei, mas da outra marca. Ok? Só quero esclarecer isso porque vão ver saltar alguns passos. E sem mais demoras, bora lá começar. Estou ansiosa para testar esta maquilhagem. É uma maquilhagem cruelty free. Apesar de não dizer em lado nenhum, eu fui pesquisar no site. Eles dizem que não precisam de publicar essa informação, visto os produtos serem feitos na Europa. E na Europa não é obrigatório o teste em animais. Também tinham outras marcas, por acaso até testam em animais, ok? Mas eu nem sequer olhei para essas. Eu fui mesmo à marca deles. A marca chama-se Deli Plus Color. Eu já não me lembrava como é que se chamava. Deli Plus Color. Estou ansiosa. Vamos lá testar os produtos. Bora lá. Que este pedido vai ser comprido. Ok. Uh, que custo hoje. Está difícil. Ok. Eu comprei sombras individuais. Primeiro, a embalagem. Lindíssima. Simples. Clean. Esta sombra custou 3,5€. E é o tom 0,7€. É uma sombra matte. Mas já vou dizer, eu comprei sombras individuais porque tinha somente uma paleta. Normalmente para estes vídeos eu gosto de estar em paletas. Para ter mais a opção de escolha e num momento pensar o que quero fazer. Mas a única paleta que lá tinha de olhos não me chamou muita atenção. Por isso eu vi as sombras individuais e gostei mais. E provavelmente é o que eu uso agora. Os castanhos. Os tons bronze. Eu tenho a dizer que os produtos de lá são todos muito baratos de maquilhagem. Não passou dos 6€. O produto que eu tenho mais caro é a base. Eu apliquei o corretor nas pálpebras. Não apliquei a base sombra nem nada. Somente o corretor para ter uma base mais uniforme para as sombras. Só vê se é pigmentada. Oh, nossa. Super cremoso. Ok. Marcadona. Ok. Primeiro tenho que tirar os pelos. Jogados. Vou aplicar no canto externo. E subir. Uau. Até que nem é má pigmentação. Uhum. Uhum. Espalha bem. Ultimamente eu não tenho aplicado sombra de transição. Eu tenho aplicado somente uma sombra. E vou trabalhando até o côncavo. E lá esfumo. Por isso é que não apliquei nada antes. Eu adoro este castanha. É o mesmo tom que eu uso muito no outono. Por isso é que mal o vi. Tive que trazer. Ok. A sombra não é muito pigmentada como no swatch. É pigmentada sim, mas é preciso construir. Pode ser do pincel. Por isso vamos ver aqui uma coisa. É para o pincel de esfumar que esfuma logo a sombra. Ela é tão fácil de trabalhar que esfuma logo. Caiu um bocadinho para esta área. O que eu não me importo porque por isso é que eu faço os olhos primeiro. Mas está-se bem. Estou chateada com ela. Ok. Sombra aprovada. Eu gostei muito da qualidade. Incrível. Eu quando comprei as sombras, eu ia fazer aquele tutorial só de uma sombra que é a que eu normalmente uso. E é normalmente estes castanhos. Mas eu depois vi esta. Tentei para tentar abrir. E fiquei completamente apaixonada. Ela foi um bocadinho mais cara que a outra. Custou 4 horas e meio. Não muito. E este é o tom 03. E é desta embalagem. É diferente. Eu agora vendo assim nesta luz. Não sei se combina muito bem. Mas a gente vai dar um jeito. Porque este é um castanho mais mauve. E este é um tom mais quente. Mas a gente consegue. Também é macia. Eu vou aplicar com o dedo. Eu acho mais aplicar este tipo de sombras. Assim. Uau. Provavelmente sim. Usaria como outro castanho. Um castanho mais quente. Ok. Mas. Também gosto bastante. Uau. Uau. Super metálica. Super intensa. Muito uniforme. Muito pigmentada. Eu gostei mesmo desta sombra. Tipo. Gostei mesmo. Tinha lá outros tons. Tipo azul. Verde. Tinha. Não tinha muitos. Mas tinha ainda mais alguns. Tinha os tons coloridos. Eu é que. Olhei logo para este. Uau. Ainda bem que eu trouxe. Porque eu gosto muito dele. Comprei também a base fixa e cobre. Que custou 6 euros. Como eu disse. Foi o produto mais caro. Que eu comprei. Comprei no tom 02. Que se não me engano. É o beige claro. Tinha vários tons. Eu comprei. Obviamente. Os mais coloridos que lá tinha. E tem SPF 25. Eu ia dizer 15. 25. É dos mais elevados. Que eu já vi. Traz 30 ml. O normal das bases. E tem duração de um ano. O aplicador é de espátula. O que normalmente. Eu não gosto muito. Mas. O que é certo é que não se desperdiça tanto. Eu estou habituada ao pump. Eles têm várias opções de base. Tem bases matte. Bases steam. Bases luminosas. Bases com mais ou menos cobertura. Eu decidi comprar esta. Porque era a base que estava mais destacada. Em relação às outras. Por isso. Chamou mais a atenção. Obviamente que eu peguei logo. Na que dizia hidratante. Mas depois olhei para esta. Dizia cobre. Fique sem cobre. Por isso. Eu decidi experimentar. Acho que vai ser um bocadinho escuro. Vamos lá ver. Na toca a tons. Tinha muito poucos tons claros. Este é o 02. E mesmo assim não acho que seja muito claro. Mas. Vamos lá ver. Vou espalhar com a Beauty Blender molhada. Como sempre. Infelizmente eles têm poucos tons claros. Acho que era uma coisa que deviam de apostar. É tudo tons muito escuros. Tem uma fragrância bem leve. Apesar de dizer que não tem fragrância. Eu sinto algo. É um bocadinho escuro para mim de momento. Vou ter que misturá-la com outros tons. Mas tudo bem. Ok. O que eu tenho a dizer sobre ela? Então. Eu acho que ela tem cobertura média. Tapou muito bem todas as imperfeições. Texturas. Não se nota peles levantadas. A vermelhidão também desapareceu. Porém. Eu ainda consigo ver algumas tardas. Por isso. Ela tem cobertura média. Eu acho que deve dar para construir. Mas eu não vou testar isso hoje. Sobre o acabamento. Acho que é natural a matte. Mais para o matte. Está a matte ficar mais a pele. Mas continua a ter um aspecto bem natural. E a deixar aparecer o brilho natural. Mas eu gosto bastante do acabamento. Em relação à textura. É leve. Cremosa. Espalha muito bem. E podem levar o vosso tempo que não seca. Mas eu sinto que tem base. Não é das bases mais leves do mundo. Também não é das mais pesadas. Atenção. Não é super super leve. Eu sinto que estou a usá-la. Mas até é confortável. Está a cabrar um bocadinho nesta linha. E eu consigo ver aqui que está a separar. E a aparecer manchas. Mas de resto ela está. Cabela. Boa. Comprei também o corretor da mesma linha. O fixo. Fixo e que cobre. E que cobre. Ok. Tudo bem. Gostou 5 euros. E eu comprei no tom 04 beige natural. Só tinha mesmo dois tons. O 02 beige rosado. E o 04 beige natural. Não gosto de coisas rosadas. Na minha pele não se dá bem com esses tons. Por isso eu nem pensei duas vezes. Trouxe este. Não acho que seja super super claro. Como eu gosto. Não é de todo. É mesmo beige. Os únicos corretores que tinham lá líquidos. Era para iluminar ao mesmo tempo. Era tipo daquelas canetas. Hoje eu não gosto disso. Não, não. Eu gosto mais deste género. Por isso eu trouxe este. Vamos lá ver. Estamos numa de testar cenas. Por isso. Ok. É muito escuro. Mas está-se bem. Ele só ia funcionar mesmo como um corretor. das minhas sardas. O que? Este corretor. Estou sem palavras. Ele tem alta cobertura. Ele tirou umas sardas. Na primeira aplicação. É dos corretores com mais cobertura que eu já testei. O que? Uau mesmo. Eu estou a adorar. Eu estou a adorar. Como veem, ele só está mesmo a corrigir. É o tom exato. É o tom perfeito. Ele não está a iluminar. Mas eu estou a adorar o facto de ter iluminado as minhas sardas. Eu estou completamente abismada com a qualidade deste corretor. Acho que vamos ter um novo corretor favorito. Pena é os tons. Devia ter mais variedade. Mas acho que é bastante cremoso. Espalha muito, muito bem. E não seca. Vocês viram que eu levei o meu tempo. E é bastante leve. Tem aspecto mais... Ou melhor, acabamento mais luminoso. Não é tão matte. O que é ótimo para mim. E eu estou a adorar. Eu estou mesmo a adorar. Neutralizou muito bem o tom das minhas olheiras. Uau. Uau. Para as sobrancelhas eu comprei este lápis automático. Certo? É só isso que diz. Custou 4,25€ e eu comprei no tom 01. Havia pouca opção de escolha para lápis. Normalmente eu gosto dos tons mais frios. Uns castanhos escuros mais frios. Eu experimentei este na mão e pareceu ser o mais cremoso de todos. Porque havia lá outros. Por isso... Vamos lá ver. E também traz a escovinha. Faz-me lembrar o meu favorito da NYX. Por isso é que eu também o trouxe. Mas vamos lá ver como é que ele se porta. Ok. Até é bom. Achei que o tom ia ser demasiado quente. Mas... Não. Até está a resultar bem. Super cremoso mesmo. Eu mal estou a tocar. Eu não era cremoso o que eu queria dizer. Era cremoso também. Mas ele é pigmentado. Era essa a palavra que eu procurava. Deixar isto assim para ser mais fácil para mim. Eu queria dizer que ele era super pigmentado. Eu mal estou a passar. E ele... Já pintou. Já marcou. Eu gosto da escovinha também. Normalmente eu gosto de escovas mais pequeninas. E mais fininhas. Para ir mesmo ao detalhe. Mas tudo bem. Não se pode ter tudo na vida. É um dupe para o meu favorito da NYX. Vejam. Está super natural. E no entanto, marcada. Boa mercadona. Até agora não houve nem o produto que Nutella disse. Vou agora terminar o olho. Mas antes de continuar. Eu queria mostrar que o corretor não está a quebrar mesmo nas linhas. Ele está a hidratar essa área. E não está a acumular nas dobras. Será que é o melhor corretor que eu já testei na vida? Tipo. Ele é mesmo muito, muito bom. Nada. Não está a quebrar nada. Girlie. A seguir temos blush. Blush coral. Ele custou 4€. E é bastante intenso para este look. Não vou mentir. Mas não tinha tons terra, tons bronze. Era só assim mais rosados. Por isso eu decidi trazer o mais coral que lá tinha. Vamos lá ver. É pigmentado. Uniforme. Espanha mesmo muito bem. Eu estou a ter mão leve. Eu mal toco no produto. Possível não. Porque eu não quero que fique chinalada na cara. Portanto. Eu vou aplicando aos pouquinhos. Mais um produto bom. Boa. Eu gostei. Isto está a durar a base. Então o corretor nem se fala. Para os lábios eu comprei este lápis. O tom 04 Canela. Custou 2,75€. Tem vitamina E. É pigmentado. É mate. Veio-se logo. É mate. É o tom que eu costumo usar. Ele tinha muitas opções de escolha. Para lápis. Mas eu trouxe este porque normalmente é o que eu mais uso e gosto. Por fim. Comprei o batom mate. Eles têm várias opções de lábios. E têm muitos batons. Matos, cremosos, glossos. Eu comprei o tom 06. E ele custou 4,5€. Era o tom mais nude que lá tinha. Por isso eu trouxe. Eu não sabia que a maquilhagem que havia de fazer. Apesar de ser que ia ser castanhos. Eu não queria chamar muita atenção nos lábios. Uau. Eu não pus muito batom porque eu vou trocar por outro. Mas claro, acho que não combina com esta maquilhagem. Prefiro algo mais nude. Mas eu também não gosto muito da textura. Parece que cola. Faz-me lembrar parafina. É assim algo mais... Com mais textura. E mais pesado. E que cola. Maquilhagem terminada. E este é o resultado final. Confesso que eu adorei todos os produtos. Com a exceção do batom. Batom eu não gostei. Mas tirando esse. Todos me surpreenderam pela positiva. Eu não sabia que era de tão boa qualidade. Gostei mesmo. Principalmente para o preço. Super baratos. E eu adorei todos. Talvez o produto que mais destacou foi o corretor. O meu entusiasmo foi logo de imediato. Vocês conseguiram perceber. Mas adorei tudo. A base, o corretor. As sombras. O lápis de sobrancelha. O lápis de lábios. Eu gostei mesmo de tudo que testei. Não estava à espera. A qualidade de cada produto que eu testei hoje. Brutal. Recomendo mesmo. Vocês devem experimentar. Tipo. Estou mesmo a adorar. E eu acho que não tenho mais nada a dizer. A não ser espero muito que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenha sido útil. E vemo-nos na próxima.